Fala de mim 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 Essa pessoa que eu me refiro é meu amigo Fala de mim, fala de mim Fala de mim, fala de mim Fala de mim, eu digo a verdade se quiser Fala de mim, eu vou ver como é que a mulher Eu quero, eu quero dizer o que eu quero Eu quero, eu quero dizer o que eu quero Eu quero, eu quero dizer o que eu quero